MÚSICA 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 Apesar o salão, como é que a dor recebida É da manada espelar, da luz escura, Senhor Tem uma escura de um milagre, porque ela é de Jesus Tem uma escura de um milagre, porque ela é de Jesus Não é a escura de um milagre É da manada espelar, do amor Tem uma escura de um milagre, porque ela é de Jesus Só deseja o salão, como é que a dor recebida É da manada espelar, de vida em tudo a minha A minha linda caminhada, em dia de cada canto Amor e glória no Senhor, como o sol batalhou Em meu lugar amarecendo, sangue morre em meu amor Jesus, a segunda-feira, em dia de cada canto Amor e glória no Senhor, como o sol batalhou Em meu lugar amarecendo, sangue morre em meu amor Tu és o Salvador, Jesus, Jesus, só Deus queres, Senhor Amor e glória no Senhor, como o sol batalhou Em meu lugar amarecendo, sangue morre em meu amor Em meu lugar amarecendo, sangue morre em meu amor Em meu lugar amarecendo, sangue morre em meu amor Jesus, Jesus, Tu é meu Salvador Jesus, Jesus, só Deus é Senhor Nasce a tua igreja, vida de Tua paz A vida, a vida, a vida Deus te verá